Que o Museu Britânico é uma grande instituição museológica, uma das mais famosas do mundo, isso não é novidade para ninguém. E com cada vez mais acesso à educação, ficou bem mais claro para o público geral de onde é que saiu a maior parte da coleção desse museu, que foram justamente de países ditos subalternos, que foram colonizados por potências europeias. São coleções de países africanos, asiáticos, que passaram por algum tipo de conflito e por aí vai. É tanto que existe uma piada na internet, aliás, duas piadas na internet, que são O Museu Britânico não tem nada de britânico, já que a maioria das peças são de outros países. E também tem aquele que é O Museu Britânico só não conseguiu pegar as pirâmides porque elas são grandes demais. E nos últimos anos tem aumentado a pressão popular para que o museu devolva os artefatos retirados de seus países originais. Alguns dos casos mais famosos são dos mármores do Parthenon, Também conhecidos como Mármores de Eugène. Eugène é o nome do homem que tirou essas esculturas da Grécia e levou para a Inglaterra, por acaso, assim, caso vocês tenham curiosidade em saber. Também tem a Pedra da Roseta, que foi retirada do Egito como um espólio de guerra por conta da vitória da Inglaterra contra a França. Sim, a França. A França saiu perdedora e quem perdeu o artefato foi o Egito. Essa história eu conto nesse vídeo aqui, no card. Na verdade, a lista de artefatos que se espera que a Inglaterra devolva é enorme. Mas dessa vez rolou uma mini treta porque recentemente algumas pessoas na internet têm exigido que o Museu Britânico devolva os Moais que estão lá em exibição. E isso acabou fazendo o museu virar motivo de chacota. Venha entender comigo que história é essa e como é que esse rapaz virou o centro de tudo isso. Olá, o meu nome é Márcia Jamili, sou arqueóloga e tenho um site chamado Arqueologia Egípcia. Visitem lá para poder ler novidades sobre descobertas arqueológicas no Egito. E gravo para este canal, o Arqueologia Pelo Mundo. E um Moai é aquela estátua de pedra da ilha de Rapanui, que muitos de vocês provavelmente conhecem como Ilha de Páscoa. Ela está localizada no Pacífico, a cerca de 3.700 quilômetros da costa do Chile. E o seu maior símbolo são justamente os Moais. Eu particularmente gostaria muito de conhecer a ilha pessoalmente, mas infelizmente é caro para burro ir para lá. A ilha é cheia de Moais e cada uma dessas estátuas representam os atempassados mais importantes das pessoas que viveram nesta ilha. Ou seja, tem uma conotação cultural e de identidade muito forte. E isso já está mais do que claro para a gente. Não se tem datações específicas de quando essas estátuas começaram a ser construídas. Mas é certo que foi após o ano 1000 e seguiu até cerca de 1650 depois da Era Cristã. E muitas delas permanecem na ilha até hoje. Porém, várias foram levadas para alguns museus ao redor do mundo. Há exemplo do Museu Britânico. No caso, o Museu Britânico possui duas dessas estátuas. E elas foram saqueadas do território dos Rapa Nui em 1868. Uma que é a maior da dupla se chama Rua Rakananaya. E de acordo com o próprio museu, a tradução do seu nome pode ter um significado bem autoexplicativo. Amigo roubado. E a menor se chama Rava. Elas foram dadas de presente à Rainha Vitória em 1869, pelo comodoro Richard Powell. A rainha então deu as estátuas para o Museu Britânico. Rua Rakananaya é um exemplar bem especial, porque suas costas possuem uma escultura que está associada ao culto do Homem-Pássaro da ilha, o Tangata Manu. Esse culto envolvia uma competição anual para recuperar o primeiro ovo posto pela migração das andorinhas do mar. E o vencedor tornava-se o representante de Maki Maki, um deus da fertilidade e deus principal do culto dos homens-pássaros. A probabilidade é que a última vez que essa cerimônia foi realizada foi em 1866 ou 1867. Por acaso, poucos anos antes das estátuas terem sido retiradas da ilha. E essa estátua foi feita a partir de um bloco de basalto, tendo uma cor marrom acinzentada. As esculturas nas suas costas originalmente eram pintadas de vermelho sobre um fundo branco, porém a tinta foi quase que totalmente retirada quando a estátua foi transportada para o navio, que a levaria para a Europa. Já a outra está bem mais danificada, pobrezinha. E ela também foi retirada da ilha em 1868 e doada ao Museu Britânico em 1869. De acordo com a própria descrição do Museu Britânico, o material usado para fazer este moai tinha sido descrito como um tipo de rocha chamada tufo. Mas durante exames feitos em 2022, foi identificado que a matéria-prima, na verdade, é basalto. A parte superior da sua cabeça está muito danificada. Inclusive, está faltando um pedaço. E a parte das pernas da estátua também está bem danificada. Assim como a área do queixo também está muito danificada. E de acordo com a descrição do próprio museu, isso possivelmente ocorreu durante o transporte da estátua. Mas então vamos lá! Por que eu estou gravando esse vídeo e quem é esse cara? É que recentemente, alguns chilenos realizaram uma campanha online depois que esse influenciador haitiano que vive no Chile, chamado Mike Milford, começou com o meme Devolva o Moai. E seus seguidores começaram a ir até postagens do Museu Britânico no Instagram e começaram a encher de comentários exigindo a devolução dos moais. E isso tomou tal proporção que o Museu Britânico teve que tomar providências como... Fechar os comentários. De acordo com um porta-voz, o Museu Britânico aceitou bem esse tipo de discussão, mas que, de acordo com eles, tem que ser uma discussão equilibrada. Ainda de acordo com ele, o porta-voz no caso, os comentários foram desativados apenas em uma postagem nas redes sociais. E que eles acolhem com satisfação o debate, mas que este tem que ser equilibrado com a necessidade de considerações de salvaguarda. Especialmente no que diz respeito aos jovens. Eu, sinceramente, não entendi bem o que eles queriam dizer com equilibrada, já que, nesse sentido, o Museu Britânico está em um espaço de grande privilégio. Gente, vamos lá. É uma instituição antiga, extremamente famosa, com milhares de visitas, e que, definitivamente, está com ambos os artefatos. De acordo com o portal The Art Newspaper, Freya Samuel, consultora de descolonização e engajamento digital de museus, disse que o museu estava censurando as vozes das pessoas comuns. Ela disse, Os Moais são profundamente significativos para o povo Rapa Nui, e que os seus apelos à repatriação continuam há décadas. Só para ilustrar rapidamente o que ela fala aqui, os pedidos de devolução dessas estátuas não são de agora. Em novembro de 2018, Laura Alarcon Rapu, a governadora da ilha, pediu ao Museu Britânico que devolvesse a estátua. E o museu concordou em discutir... Um empréstimo. E ficou por isso mesmo. Continuando. Não há realmente nenhuma dúvida sobre a quem essas estátuas pertencem. Mas, como esperado, o Museu Britânico recusa-se a envolver-se em discussões significativas sobre o repatriamento e censurou efetivamente os seguidores de Mike Milford, restringindo os comentários. As redes sociais são um veículo poderoso para as pessoas comuns mostrarem que realmente se preocupam com a repatriação. E o autor do livro Fantasmas do Museu Britânico, em tradução livre, o Noah Angel, falou o seguinte, também para o The Art Newspaper. Entrevistei vários funcionários do Museu Britânico, mas sempre quis conversar com o seu gerente de mídia. A postagem no Twitter que o Museu Britânico fez em solidariedade aos protestos de George Floyd, só para dar um exemplo, saiu pela culatra Fantasticamente. Centenas de pessoas nas respostas pediam ao museu que devolvesse os corpos dos seus antepassados. E o patrimônio material que os britânicos saquearam no decurso da violência racista e imperialista. Eu particularmente acho que a tendência para os próximos anos é que o engajamento online seja cada vez mais forte para que museus devolvam peças arqueológicas, que foram retiradas em contextos colonialistas e imperialistas dos seus países de origem. Muitos grandes museus usam como justificativa eles ficarem com determinadas peças arqueológicas como uma maneira de ter exemplares da beleza e da cultura de outras regiões do mundo. Mas isso acaba negando que os descendentes dessas antigas culturas possam ter acesso justamente a esses artefatos específicos. Imaginem só, temos o caso da Pedra da Roseta, que é um artefato extremamente único e que é de extrema importância para a história da arqueologia egípcia, da história da formação dessa disciplina acadêmica. Mas ela não está no Egito. E assim, não adianta falar que os egípcios atuais não são descendentes dos antigos egípcios, gente. Eles são descendentes dos antigos egípcios. Isso de que eles não são descendentes é justamente um discurso colonialista, que foi muito propagandeado tanto pela Inglaterra como pela França. E se você chegou até aqui, é porque você está gostando desse vídeo, não é mesmo? Então, deixa o seu like, por favor. Porque isso mostra para o YouTube que você gosta de assuntos como esse aqui. E ele acaba recomendando o meu canal mais algumas vezes para você. Sim, gente, tem que deixar like para mostrar que gostou do assunto. Senão eu sumo do seu perfil e você nunca mais vai ver a minha cara. E se inscreva no canal, é de graça. E caso queira ajudar financeiramente, este canal tem algumas maneiras aí que podem ser convenientes para você. A primeira é através de uma doação mensal que você pode fazer através do Catarse do canal, cujo link está no comentário fixado. Ou você pode ir direto agora em catarse.me barra arqueologia. Ou se inscrevendo no clube dos canais. Isso vocês fazem clicando ali embaixo no botão Seja Membro. A outra forma é ajudando de vez e nunca, que é através daquele botãozinho ali embaixo, o Valeu, que fica bem perto do curtir. Ou através do Live Pix, onde você pode enviar um Pix para o canal e até mandar uma mensagem para mim. O link para ele está também no comentário fixado. E obrigada a quem mandou mensagens fofas, é sério, às vezes vocês são muito fofos comigo. Seus fofos. E assim, ainda por cima, o Museu Britânico tem uma lei muito da conveniente, que é a Lei do Museu Britânico de 1963, que impede o museu de retirar objetos da sua coleção. Né? E o Museu Britânico sempre se escora nela para fugir de qualquer discussão sobre repatriação de artefatos arqueológicos. Embora muitas dessas peças tenham sido obtidas de forma irregular, problemática e em meio a conflitos armados. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto de repatriamento, de peças arqueológicas. Porém, vou indicar meu vídeo sobre as últimas descobertas de documentos que alertam que a estátua da Rainha Nefestiti tinha tido a sua devolução aprovada na década de 30. Mas a devolução foi boicotada até mesmo pelo Museu Britânico. Caso eu queira assistir esse vídeo, o link está no card e na descrição. E também tem uma história de uma devolução de um importante artefato arqueológico brasileiro, que é um manto Tupinambá, que estava na Europa e que estava ou ainda está. Eu acho que ainda está na Europa e vai ser devolvida para cá, para o Brasil. Sim, o Brasil conseguiu aprovar a devolução desse artefato, desse importante artefato arqueológico. A história de como se deu a negociação para essa devolução também está aqui no card e na descrição. E eu sei que vai aparecer alguém defendendo o Museu Britânico, dizendo que lá vai ficar mais seguro do que em seus países de origem. E já dando um super spoiler para vocês. Isso não é bem real, não. Pesquise sobre o que aconteceu ano passado, da descoberta de que peças arqueológicas têm sumido da coleção deles desde a década de 90, gente. E inclusive que eles não têm nem catalogado parte da coleção de antiguidades. Esse é um assunto que vai inclusive virar vídeo aqui no canal, porque é simplesmente uma notícia bombástica, mas que passou totalmente despercebida, passou batida. O pessoal quase nem comentou. Esse vídeo aqui, a sua publicação foi atrasada porque temos uma atualização do Mike. Então é o que eu vou trazer aqui para vocês. Porque é o seguinte, depois dele ter criado o meme do Devolva Moai e o Museu Britânico ter, bom, reagido daquela forma, um tanto inusitada, né? Fechando os comentários, ele continuou fazendo vídeos, zoando o Museu Britânico, mas assim era basicamente ele fazendo vlogzinhos da vida dele. E lá no meio ele metia um trecho falando sobre o Museu Britânico, dizendo, ah, como o Museu Britânico que roubou isso, isso e isso, isso. Devolva o Moai. Então, ele continuou fazendo esse tipo de material e recentemente, um dos últimos vídeos que ele postou no seu Instagram, ele fez uma atualização do que acabou rolando nos últimos dias. Aqui está o vídeo, ele está falando sobre a situação do Museu Britânico, que muita gente fez vídeo. O pessoal foi lá comentar no perfil do Museu Britânico e o Museu Britânico ficou apagando as mensagens e tal. E ele comentou sobre a situação ter chegado até mesmo ao presidente do Chile, que ele chegou a comentar. Eu não coloquei isso no vídeo, nesse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês, eu não coloquei porque ele basicamente só fala um, ah, eu concordo, devolva. E ele também fala que os meios de comunicação, a mídia, começou a procurar por ele. E a mídia internacional, no caso. Inclusive, tem uma situação aqui que eu achei um tanto, sabe, um pouquinho já intrusiva, que eles começaram a ligar para ele através do Instagram. Que, a propósito, se fosse comigo, isso nunca ia acontecer. Porque, primeiro, eu já bloqueei isso. Segundo, eu não atenderia de jeito nenhum. Tipo, o cara não, não liga. Enfim, aí ele fala que a imprensa internacional ficou muito interessada em falar sobre o assunto, mas ele reclama que ficaram interessados em falar sobre o assunto agora, porque virou meme e a imprensa está mais preocupada com o sensacionalismo do que com a repatriação dos moais em si. E ele até fala, estão querendo que eu vá lá falar por conta da repercussão que deu e tal, sendo que eu não sou especialista, porque o Mike, ele é um influencer que faz uns videozinhos de comédia e tal. Ele não é acadêmico, ele não é historiador, ele não é museólogo, ele não é arqueólogo, e ele também não fica fazendo protestos pela repatriação de objetos arqueológicos. Então ele fala, por que estão me procurando? E essa parte aqui eu achei interessante, porque ele basicamente diz, deveriam procurar as pessoas Rapa Nui, porque eles são os descendentes dos construtores dessas estátuas, não eu. O Mike, para quem não lembra, ele é haitiano, e de acordo com a biografia dele, ele foi morar no Chile, só não lembro com que idade, mas ele começou a fazer isso, de pedir os moais, mas ele não é Rapa Nui. Então ele diz, gente, vamos procurar os Rapa Nui, eles que vão saber falar melhor sobre o assunto, e da importância cultural, histórica para esse povo, não eu. Então é basicamente isso, ele reclamou, porque a mídia simplesmente só quer mídia, e quer piadinha, e quer falar que, olha só, esse influencer está fazendo isso, sendo que é uma discussão muito mais profunda. Então eu queria trazer essa atualização aqui para vocês. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, deixem like, se inscrevam, e até mais. Gente, eu cansei para gravar esse vídeo, e eu vi o sexta-feira de noite, eu estou cansada, queria comer um hambúrguer.